Agora que nós já aprendemos a montar a nossa tela, vamos aprender sobre o segundo cara que nós falamos no começo, se tratando diretamente do Scaffold. O Scaffold é um widget que vai te auxiliar a ter uma cara de página no teu widget. Isso significa que você pode ter um app bar, um cor, um floatable, coisas que você já conhece do material design. E para você utilizar ele é muito simples. Vamos substituir como o primeiro widget aqui da nossa página. Em vez de usar o material, vamos usar o Scaffold. E o Scaffold pede alguns widgets ali dentro dele, na verdade ele pede de fato alguns outros widgets porque ele precisa montar a página. Mas você não é obrigado a colocar, a não ser o body. Então você substitui o nome child por body e vai ficar exatamente como ele estava antes. Mas o que eu ganho com o meu Scaffold? Você tem uma série de outras propriedades aqui que vão fazer você criar a tua tela. Por exemplo, a propriedade app bar, ela vai receber um widget chamado app bar. E esse app bar, ele é um widget, ele pode receber outros widgets ali em tela. Mas se você colocar ele puro, nota que ele já vai aparecer essa barra aqui em cima. Então com o comando, você já fez aparecer. Isso é muito bacana. Você também pode colocar o nome, adicionando a propriedade title. E aí ela vai receber um widget chamado text. Esse widget chamado text, você pode colocar exatamente qualquer coisa. Eu vou colocar aqui como um nome. E aí, ao salvar, nós temos então um título para nossa pasta. Um home page. E agora nós temos um body também embaixo dela com o texto. Dessa forma aqui, nós podemos também adicionar um cara chamado float button. Que recebe um widget. E aí eu posso colocar exatamente qualquer coisa. Mas já existe um widget. E você está dando uma olhada lá no índice lá. Chamado float button. Esse float button, ele pede algumas coisas obrigatórias. Ele pede um onPresed. Isso significa que quando a pessoa clicar nesse botão que apareceu aqui agora aqui embaixo. Ele vai chamar essa função anônima. Essa função anônima. O nome é anônimo porque é uma função que você está declarando. Olha só. Você faz uma função aqui dessa forma. E uma função dessa forma sem nome. Uma função sem nome. Uma função anônima. Você pode passar como uma propriedade. E essa função aqui, nesse caso específico. Ela é executada quando o usuário clica nesse botão. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou fazer um print aqui. Eu vou botar aqui clicou. E pronto. O hot reload vai fazer o resto. Ao limpar aqui. Vou apertar o botão. E olha só o que acontece. Ele apareceu. Clicou. Ao apertar esse botão aqui. Clicou de bola. Apertei de novo. Clicou duas vezes. Isso é muito útil justamente para ter um input do usuário. E é o que nós iremos utilizar. Além disso, o float boot. Ele tem também um filho. Você pode adicionar um filho. Um child. Em que ele fica dentro dele alguma outra coisa. É comum nós utilizarmos também um widget chamado icon para colocar um ícone específico. Esse widget tem um enum chamado icons em que a gente pode adicionar ícone diretamente. Por exemplo, eu vou colocar o ícone ADD. Ao adicionar o ícone ADD, você nota então que temos aqui um ADD aqui dentro. Isso aqui é muito legal. Ao adicionar então essa parte, nós temos dois widgets. Um widget de página. E ele está totalmente pronto para utilizar. Quase compreendendo o que está acontecendo aqui. Você pode desenhar qualquer coisa. Mas tente explorar esse playground adicionando os widgets lá do índice. De todos esses widgets, você vai ter que dar uma passada neles. Para que a gente possa aprendê-los. É questão de um minuto para cada widget. E é muito divertido. Conheço pessoas que, após conhecer essa parte de índice de widget, venderam seus PS5, PS4, para ficar só programando em Flutter de tão divertido que é. Então, siga nisso aí que você vai gostar.